Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí dentro do seu coração, na sua casa e na sua família, porque é bom mesmo nessa vida é ter Jesus na nossa vida, no nosso coração, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né meninas? Mas isso que é bom nessa vida, porque Jesus ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia e nós não temeremos mal algum, pois nós sabemos que o nosso Deus está conosco. Tá bom meninas? Eu quero dizer para vocês mais uma vez que Jesus te ama, que Jesus é o seu melhor amigo, que Jesus ele é o único salvador e que somente Jesus tem poder para curar, para libertar e para salvar. Nunca se esqueça disso meninas, nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? Onde muitas coisas, muitas doenças, muita confusão, guerra, briga, é tanta coisa ruim que tem nesse mundo misericórdia, que nós temos que ter Jesus em nossas vidas, nós temos que ter Jesus dentro do nosso coração, Jesus tem que estar todos os dias, né? Dentro do nosso coração, nós temos que falar com Deus em todo instante, pois senão nós estamos levados por essas coisas ruins que tem no mundo, né? Então nós temos que nos segurar nas mãos do nosso Senhor Jesus e dizer todos os dias, Jesus fica comigo, me ajuda a vencer, Senhor, me ajuda, me ajuda nessa batalha, nessa luta, nessa dificuldade, me ajuda. Eu tenho certeza que se você chamar pelo nosso Senhor Jesus, ele vai te segurar na sua mão e ele vai te dar vitória, pois o nosso Senhor Jesus é lindo, ele nos ama tanto, mas tanto que Jesus nos ama, que ele morreu naquela cruz, por amor a mim e por amor a você. Esse é o nosso Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, e eu não me canso de falar para vocês. Primeiro, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, é através da palavra de Deus que nós vamos tendo aí conhecimento, entendendo o que nosso Deus quer para a nossa vida, entendendo como nos fazer o melhor para o nosso Deus, fazer o bem ao nosso próximo, fazer aquilo que nós sabemos que nós temos que fazer, mas muitas das vezes pela nossa fraqueza nós não conseguimos fazer, né? Então nós temos que buscar a palavra, é na palavra que está o resultado para tudo, é através da palavra de Deus que ele fala conosco todos os dias, nos dando força, nos dando coragem para prosseguir, falando ao nosso coração aquilo que está errado, nos dando força, às vezes nós queremos fazer alguma coisa para o nosso próximo, ajudar alguém, dar uma palavra, fazer qualquer coisa para ajudar o nosso próximo, e muitas das vezes nós ficamos paralisados, né? Então é nessa hora que nós temos que cramar o nome de Jesus, chamar pelo nosso Senhor Jesus e ler a palavra, porque quando nós abrimos a palavra de Deus, ele fala conosco todos os dias, a palavra de Deus se renova todos os dias, tá bom meninas? Então eu quero passar para vocês hoje mais uma vez, leia a palavra de Deus, leia e confie no nosso Senhor Jesus, não tem outro, não existe outro qual você possa confiar e possa resolver essa situação, é somente o nosso Senhor Jesus, não existe outro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as três pessoas em um só, cuidando de mim e de você também, tá bom meninas? É isso, eu não posso deixar de vir aqui e deixar de falar do nosso Senhor Jesus, eu preciso passar para vocês sempre que Jesus, ele é o nosso salvador, só ele tem palavra, só ele tem poder para nos salvar, tá bom? E é isso meninas, e agora sim, vamos para o nosso tour da loja da C&A, hoje nós temos tour e também temos provador na loja da C&A, eu fui na loja da C&A do Shopping Nova América, Del Castilho e cheguei lá e encontrei algumas novidades, aproveitei e fiz o provador, porque eu fui fazer a minha retirada, né, do vale que eu recebi esse mês da loja da C&A, é pouquinho, sabe meninas? Mas eu fico tão feliz com esse pouco que eu posso aí retirar na loja da C&A, tá bom? E é isso, então hoje nós temos na loja da C&A, ó, tem blazer em linho, na cor azul marinho, colete azul marinho, calça na cor azul marinho, conjunto, né, de blazer, colete, calça na cor azul marinho, lindo blazer, gostei bastante, vou compartilhar com vocês, também tem outro vestido que é novidade, tem vestido que também é novidade, também encontrei por lá duas saias, uma listrada linda, que eu gostei e vou levar para o provador, levei para o provador, né meninas? Tá? E também, deixa eu ver o que mais, calça listrada também, tá? Calça jeans também, então chega de falar, meninas, vamos para o nosso tour de hoje, para o provador, que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Eu gostei bastante da saia e no finalzinho do vídeo, eu vou falar para vocês qual foi as duas peças que eu levei para casa aí, na minha retirada da loja da C&A, tá bom meninas? Então vamos lá para o nosso tour e provador na loja da C&A! Começando meninas, com esse conjunto colete, calça na cor azul marinho, 149,99 o colete, olha a calça, meninas, é uma calça mais curta, né? E deixa eu mostrar aqui o valor da calça para vocês, tecido viscolinho, tá? Tecido tanto da calça quanto do colete, vamos lá, a calça tá 159,99, vou procurar no aplicativo, tá? Se tiver link eu deixo para vocês e olha para isso, meninas, tem o blazer também fazendo conjunto, fazendo, olha que blazer bonito, que lindo esse blazer, é um blazer todo forrado, 239,99, então preço bom, tá? Para um blazer de viscolinho, tem o detalhe dos botões na manga, ele é todo forrado, bem estruturado esse blazer, ó, todo forradinho, azul marinho, meninas, é um blazer que acaba muito rápido, tem bolso e com certeza é um blazer que vai acabar muito rápido, eu vou procurar para ver se tem no aplicativo para poder deixar o link para vocês, tá? o tecido dele, olha que tecido bom, ele é viscose, linho, liocel e algodão, meninas, é uma composição excelente para um tecido, excelente, com certeza que se eu pudesse e meu dinheiro desse, eu levaria esse blazer para casa, que ele está, ele está lindíssimo, tá? Ele vai acabar muito rápido no aplicativo. Aqui nós temos esse vestido, que é a novidade, é um vestido bem bonito, a cara do verão, dá para usar como saída de praia, mas dá para usar como vestido também. Ele é dessa coleção, aroma das cores, todo no tricô, todo furadinho, na cor bege, lindo. E ele tem o vestido por dentro, ó, de alcinha, que dá para você usar, né? O vestido fica mais coladinho, coloca esse outro vestido por cima e aí não fica nada aparecendo. Coloca o shortinho por baixo também, para não ficar na transparência. Achei bem lindo esse vestido, hein? A cara aí da primavera e do verão também, né? A cara. E dá para você usar também aí como saída de praia, ó. Tem ali a parte de dentro, o forrinho, né? Do vestido. Bem interessante, né? Novidade aí para vocês. Aqui temos mais uma novidade, que é esse vestido. Ele é um vermelho quase para o vinho, tá, meninas? Exatamente essa cor que está aparecendo aí para vocês, ó. Tá? Tem o decote V, o elástico embaixo do busto, alça regulável. Esse aqui também é novidade. Na parte de trás ele tem esse elástico ali na parte de trás. R$179,99. Também é dessa coleção Aroma das Cores, tá? Ó, tem um babado, doze babado. É um vestido no comprimento midi. R$179,99. Todo forradinho na parte do busto. E deixa eu mostrar de longe para vocês, né? Ó, mais um vestido aí para vocês, que é novidade. Aqui da loja da C&A. Lembrando que essa C&A fica no Shopping Nova América, Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu colocar no mesmo lugar. Esse aqui atrás, ó, eu já compartilhei com vocês, tá? É o mesmo modelo. R$199,90, só que é estampado. E esse outro aqui também é novidade. E eu quero levar esse vestido para o provador. No próximo provador, quero ver se eu levo esse vestido, que eu achei ele bem bonito. Ele tem a manguinha. Ele é todo estampado. Achei bonita a estampa. Eu gosto de estampa quando tem limão siciliano, que eu acho muito lindo, né? Até que eu estou, meninas, atrás de uma camiseta que tenha o limão siciliano, que eu acho muito bonito. Esse limão amarelo, tá? Agora, voltando aqui para o vestido. É um vestido de malha em lese. Uma malha em lese, todo furadinho. Ele tem um forro. O forro vai até lá embaixo, perto ali do babado, tá? Eu acho ele um vestido muito bonito. Não estou gostando muito de usar estampa, mas esse aqui eu achei a estampa dele bem interessante. Ele tem esse elástico em cima do ombro e na parte do decote. Então, ele não vai ficar nada decotado. Para as meninas que gostam de usar ele como caidinho, como ciganinha, também dá para usar como ciganinha também, porque ele tem aquele elástico ali na parte de cima. Achei bem interessante esse vestido. Aqui tem um outro ao lado, mas esse daqui já é mais basicão, tá? Esse aqui é como se fosse um camisetão, tá? Ele é de alça, também de malha, porém é uma malha mais fina e uma malha mais macia. Ó, R$119,99. É aquela malha mais fininha, tá, meninas? Ó, mostrando assim para vocês, tá? Mas aí, para quem gosta desses vestidos fresquinhos, né? Para usar agora na primavera e no verão, é uma ótima opção também, ó. Tá vendo? Ele é uma camiseta, né? E fica ali todo soltinho, bem fresquinho, né? Para quem mora no Rio de Janeiro, sabe que quando chega o verão, agora já está quente, né? E os dias quentes, mais quentes ainda vão ficar, né? E é isso, meninas. Agora, para tudo para esse maiô. Encontrei o maiô aqui no meio das roupas. Não é na seção Moda Praia da C&A, mas colocaram aqui, que é para a gente saber que tem essa novidade. Ele é um maiô de lycra, ó. É da mesma marca do maiô que eu comprei na loja da C&A. Esse aqui está R$189,99 e eu achei ele lindo, meninas. Olha a estampa desse maiô. Que lindo! Ele tem a alça larguinha, que eu gosto, tá? E olha só, ele é o mesmo modelinho do maiô que eu comprei, o marrom, que eu compartilhei com vocês. Eu tenho um desse modelo, um rosa, e tem um marrom. E eu achei esse aqui tão lindo, que se eu pudesse, meninas, e o meu dinheiro desse, eu já levaria para casa agora, que eu sei que ele vai acabar muito rápido, esse maiô, né? E agora está chegando o verão, né? De vez em quando a gente sai um pouco, né? Vai passear um pouco. E aí é bom ter aí sempre um maiô bonito, um maiô novo, né? Quem é que não gosta? Qual é a menina que não gosta, né? Eu gosto sempre de ter um maiô novo. E esse tá lindo! Muito lindo esse maiô. E para quem não gosta de amarelo, tem a opção dele também, né? No off, com essa estampa no azul, que também tá muito bonito. Ele tem bojo, ele tem o decote quadrado, que é o decote que eu gosto de maiô. E de blusa também, né? 189,99. O mesmo modelinho, tá, meninas? O mesmo tecido. Ele é todo forradinho. Lindo, lindo também. Tá bonito também esse com a estampa no azul, né? Tá bem lindo. Mas eu gostei mais desse no amarelo. Olha que lindo! Muito lindo esse maiô, hein? Ai, se eu pudesse, meninas! Ai, se eu pudesse, meu dinheiro desse! Levarei-a logo para casa, né? Porque, com certeza, ele vai acabar muito rápido. Agora, deixa eu compartilhar essa saia aqui com vocês. Essa saia, tem ela no aplicativo. Eu vou levar ela hoje para o provador. Vou compartilhar com vocês, porque essa saia tá na minha listinha, tá? Ela é uma saia na cor off, 149,99. Ela é de sarja, tá? Uma saia midi de sarja. Tem botão, zíper, bolso, que é tudo de bom numa saia passante. Eu achei essa saia bem linda. É uma saia que combina com qualquer estampa de blusa e qualquer cor de blusa, né? É ótimo! Gostei bastante dela. Vou levá-la para o provador e vou compartilhar hoje aqui com vocês, no finalzinho aí do vídeo, tá? Ela também é dessa nova coleção Aroma das Cores. Tá na minha listinha essa saia, meninas, porque eu achei ela muito bonita. Eu não tenho nenhuma saia assim, quer dizer, eu tenho uma assim, tá? Mas somente uma nessa cor. Essa daqui é uma saia bem antiga na loja da C&A, porém, eu nunca provei essa saia. 159,99, tá? Ela tem elástico na parte de trás. Ela tem um tecido em viscolinho. Tem todos esses botões na parte da frente. Ela não tem bolso, né? Faltou o bolso dessa saia, tá? É o modelo de saia que eu gosto, comprimento mídia, fenda na parte da frente. E o tecido, menina, deixa eu mostrar esse tecido para vocês? Olha para isso. 68 viscose, 28 linho e 4% outras fibra. É um tecido excelente, tá? E essa cor no roxo, tá bem bonita essa cor, né? Bem bonita essa cor dessa saia. Essa vocês já conhecem, porque ela já tem um tempinho aí na loja da C&A. E agora, meninas, vamos aqui para essa outra saia. Essa aqui eu já compartilhei com vocês várias vezes, tá? É uma saia 100% algodão. E agora para tudo, né? Para tudo, né, meninas? Olha para essa saia. Eu sei que nem todo mundo gosta de saia rodada. Essa daqui é rodada, tá? Bem rodada. Tem uns três babados Maria. Novidade. Acabou de chegar na C&A. Vou procurar ela no aplicativo. Se tiver no aplicativo, eu vou deixar o link para vocês fixado no primeiro comentário. Essa aqui eu já vou levar para o provador. Eu gostei. E quem sabe, se ela ficar bem bonita no meu corpo, eu já levo para casa, tá? Vou aproveitar para fazer a minha retirada aqui na loja da C&A com o meu Vale, que graças a Deus vocês compraram através do meu código de consultora. Muito obrigada, tá, meninas? Vocês que têm comprado aí através do meu código de consultora. Muito obrigada, meninas, tá? É pouco, mas para mim é muito, tá? É o reconhecimento do meu trabalho quando vocês compram aí através do meu código de consultora. Muito obrigada a todas vocês. Esses vestidos aqui eu já compartilhei com vocês. Um mais lindo do que o outro, né? E está chegando novidades na loja da C&A, meninas. Está chegando aí mais novidades. Esse aqui vocês já conhecem também, comprimento midi, de viscose, né? Nesse fundo azul marinho, esse vestido é lindo, né? Eu acho ele muito lindo. Tinha ele com as flores bem pequenininhas, branca, né? E agora chegou ele aí, ó, azul marinho com o espoar branco. Bem bonito também esse vestido. E agora, para as meninas que gostam de calça, não tem só a saia midi. Tem a calça listradinha de azul. Eu compartilhei com vocês uma blusa com amarrações na frente, nessa estampa. Nessa estampa não, nessas listras, né? Na cor azul, R$159,99 o valor dessa calça. Ela tem zíper. Achei interessante isso, meninas. Ela tem zíper e tem a faixinha para ajustar também. Tem passante, tem bolso na parte da frente. Olha só. Na mesma estampa daquela saia que eu gostei demais. Listradinha, né? Listra, meninas. Sempre, sempre está em alta. Mas dessa vez está muito em alta, meninas. Está muito em alta. E eu gosto bastante de listra, né? Olha aí. Para as meninas que gostam de calça, tem essa calça na C&A. Se tiver no aplicativo, elástico na parte de trás do cós. Bolso também na parte de trás. Se tiver no aplicativo, eu deixo o link aí para vocês também dessa calça. E essa mesma calça, tem ela também no jeans escuro. R$179,99. Ela é uma calça reta, leve. Por que leve? Porque é um jeans super macio, tá? O mesmo modelo dessa calça aí que eu acabei listrada, que eu acabei de compartilhar com vocês. Olha esse jeans como é bem maleável. Não chega a ser um liocel, tá? Não é um liocel, mas é super macio o tecido dessa calça jeans, ó. Elástico na parte de trás, dos bolsos. Ela fica toda soltinha. E a listradinha aqui atrás, ó. Vou deixar o link aí para vocês, tá bom? Aqui também temos bermuda cargo. Essa é a novidade da C&A, que acabou de chegar essa bermuda aqui, tá? Essa aqui é a novidade. Tinha outras bermuda cargo na C&A, mas essa daqui, ela é novidade. Pera aí, meninas. Só um minuto que eu tô tentando arrumar aqui a luz para poder ficar aí na cor exata. Para mostrar essa bermuda para vocês. Vamos lá, ó. Ela tem passante, ela tem bolso, zíper e botão e o bolso cargo embaixo também. Os bermudão chegou nas lojas e ficou, né, meninas? Ficou aí os bermudão. Acho que agora vai chegar mais ainda aí nas lojas, tá? Aí, essa daqui, ela é um modelo, assim, diferente, que eu ainda não tinha visto aqui, tá? Eu já vi, assim, bermuda cargo na C&A, mas essa daqui eu achei ela de um pouco diferente, tá? Na cor bege. Então, temos esse bermudão aí para vocês. E ela tá aqui formando o look com essa blusa, tomara que caia, R$179,99. E a blusa eu já tinha compartilhado com vocês, né? É um corset, né? Forradinho, zíper na lateral, bem estruturado. Eu já tinha compartilhado com vocês. Oi, meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem. Estou aqui no provador da loja da C&A. Essa C&A fica aqui no Shopping Nova América Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro. E como eu vim fazer a minha retirada aqui na loja da C&A, né, com o meu vale, que a gente ganha através das vendas que vocês compram, né, através do meu código de consultora. Então, hoje eu vim fazer a minha retirada. E aí, eu vou compartilhar com vocês aqui duas, três, quatro, quatro saias e duas blusinhas bem basiquinhas que eu peguei ali para me poder provar. Tem uma saia aqui listrada, que é novidade. Quando eu vi ela ali penduradinha, meninas, eu falei, opa, já gostei. Então, eu vou levar para o provador e compartilhar com as meninas, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Esse é meu lookinho que eu estou hoje, meninas. Vocês já sabem de onde é cada uma dessas peças, né, que eu não preciso nem falar. Então, esse é meu lookinho de hoje, assim, ó, que eu estou. Já até compartilhei com vocês na outra loja que eu gravei um tour para vocês, né? E agora eu vou compartilhar aqui essas peças do provador na loja da C&A. Então, vamos lá para mais um provador aqui na loja da C&A. Meninas, essa é a saia que eu falei para vocês, que é novidade aqui na loja da C&A. Eu tinha compartilhado com vocês uma blusa, né, listradinha, assim, de azul. E agora chegou tanto a calça quanto a saia. A saia, ela está custando R$159,99. Eu peguei o tamanho M, tá? A M ficou certinha na cintura. Tem essa faixinha que dá para você ajustar, mas não precisou nem apertar, porque ficou certinha aqui a parte do elástico, né, na cintura. E aí tem essa faixinha que dá para você também ajustar se ficar mais larguinha, tá? Para mim ficou ótimo. O tecido dela é 100% algodão. Ela é uma saioca, com essas três babado Maria, né, essas três camadas, tá vendo? Três babado, né, Maria, ó. Listradinha. Eu gostei, eu gostei do comprimento dela, tá? Gostei. Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês, ó, que é a mesma listra, tá? O mesmo tecido daquela blusa que eu compartilhei com vocês no provador, tá? E eu gostei da saia, da forma como ela ficou. Eu até achei que a modelagem dela estava grande. E aí eu até peguei aqui, ó, ela no tamanho P, tá? Mas teve que ser a M. A P nem entrou, tá? Ficou bem apertada na parte da cintura. Então teve que ser realmente a M. E é isso, meninas. Aí eu coloquei aqui com essa camiseta bem basiquinha. Essa camiseta, ela é de algodão, é, malha de algodão peruano, né? Decote V. Tem manguinha, tá R$ 29,99. Tamanho M, ó. E aí peguei ela nesse azul bem clarinho, né? Que é a cor do azul que tá se usando bastante agora. Essas cores mais suave, mais clarinha, né? E essa aqui no azul bem clarinho. Dessa camiseta tem várias cores dela, tanto na loja da CEA, quanto lá no aplicativo ou no site, tá? Então é assim que eu coloquei, meninas. E eu gostei dessa saia e eu acho que eu vou levar lá pra casa. Eu gostei. Eu gostei. Achei que ela ficou bem legal. Bem assim, bem soltinha, sabe? Aquela peça que não marca a barriga, né, meninas? E eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu já engordei de novo, meninas. Eu já engordei novamente, meninas. Emagreço como engordo de novo. Então, essa saia aqui pra mim ficou ótima. Por quê? Ela não vai marcar aqui, ó, na parte da barriga, né? Não vai ficar marcando. Tá vendo? Ela fica... É... Essa saia aqui tá cara, meninas da primavera e verão. É aquela peça que você vai usar, sabe? Você coloca um body, coloca essa saia, uma rasteirinha nos pés e você fica prontinha. Não fica se preocupando se tá marcando as gordurinhas. Tá bom, meninas? Então, por isso que eu gostei bastante dessa saia e também gostei das listras dela também, né? Ó, ela tem bastante tecido aqui, ó, nessa parte de baixo, tá? Se ela estiver lá no aplicativo, eu vou deixar o link pra vocês, tá? Vou dar uma olhadinha lá no aplicativo. Tudo que tiver no aplicativo, eu deixo o link pra vocês aí fixado no primeiro comentário. E aproveita e usa lá o meu código de consultora Rô Soares. Tá bom, meninas? E é isso. Então, esse foi o nosso primeiro look, meninas. Ó. Eu gostei da forma como ficou. Pena que aqui não tem muito espaço pra vocês poderem ver por inteiro, né? Mas vocês estão vendo aí como que a saia ficou, tá? E eu gostei até com a camiseta azul bem clarinha, ó. Ficou ótimo, né? Ficou assim um look bem clean, né, meninas? E bem confortável também, ó. Gostei bastante. Nos pés eu estou ali com aquela minha mule dourada. Dá pra usar com a mule, mas dá pra usar também aí com uma rasteirinha. E é isso. E eu gostei, meninas. Vocês gostaram dessa saia? Eu gostei bastante. E com certeza eu já quero levar ela pra casa, que ela é bem lindona. Bem linda. Gostei. E eu gostei do comprimento, tá vendo? Que não ficou longa lá embaixo, arrastando, né? Eu gosto desse comprimento assim, ó. Eu gosto. É isso, meninas. Agora eu vou colocar uma outra saia ali, que também é novidade, tá? Vou compartilhar também com vocês essa outra saia. Vamos lá. Então, meninas, coloquei aqui o outro look, que é essa camiseta basiquinha, R$ 49,99. Ela é de malha canelada. É uma malha bem fininha. Tem esse detalhe aqui e o detalhe na manga também. Ela vem até aqui assim, ó, tá? Coloquei por dentro dessa saia. Essa saia é novidade também. Eu peguei o tamanho 44. Eu acho que a 44 ficou boa. Porque a 42 ia ficar... Ó, tá vendo? A 44, ela tá assim. Então, a 42 não daria, tá? Ela tá custando R$ 149,99. Ela é de sarja. Um tecido super macio. 100% algodão. Ela tem bolso. Tem o passante. Tem esse botão. Tem zíper também. Ela também é dessa coleção aqui, ó. Aroma das cores, né? Tem várias peças na loja da C&A dessa coleção. Aroma das cores, ó. Mostrando assim bem de pertinho pra vocês, tá? Deixa eu colocar aqui dentro do bolso. Ela tem um comprimento midi. E ela fica assim mais soltinha, ó, na parte de baixo. Eu achei que essa saia veste muito bem. Olha como que ficou bem legal. Então, pra mim, a 44 ficou boa, tá? Eu logo vi que a modelagem dela tava assim, é... Pequena, né? Geralmente eu pego a 42. Mas como eu vi que a modelagem tava pequena, aí resolvi pegar 44. Ficou certinha. Dá pra colocar um cintinho aqui, ó. Que aí ela não vai ficar assim, ó. Tá vendo que ela tá soltinha aqui na cintura? Então, se colocar um cinto, ela não vai ficar tão solta, tá? A blusa, tamanho M, 49,99. Ela é uma malha canelada bem fininha, tá? Então, esse foi o nosso segundo look. Meninas, continuei com a mesma camiseta. E coloquei essa saia. Essa saia já é bem antiga aqui na loja da C&A. Eu nunca provei ela. Então, hoje eu resolvi provar. Ela tá custando 179,99. Eu peguei o tamanho 44, mas teria que ser a 42, tá? Ela ficou bem larguinha aqui na cintura, ó. Porque ela tem elástico na parte de trás do cós, né? Então, teria que ter sido a 42. Mas não tinha a 42. Eu peguei a 44, tá? Mas aí a 44 fica larga aqui na cintura. Teria que ser a 42. Ela tem esses botões na parte da frente, tá? Esses botões não abrem. É fechadinho. O tecido dela é um viscolinho. Ela tem essa fenda aqui, ó. Na parte da frente. A cor dela é bem linda. Exatamente essa cor que está aparecendo aí, ó. Pra vocês. Bem lindona, né? Vocês já devem conhecer. Essa saia, ela tem essa prega aqui na frente. E outra aqui também, né? Não tem bolso, né? Faltou o bolso nessa saia. Mas ela é uma saia muito bonita. Ela é linho com viscolinho, tá? Viscose e linho. Ó, que bonita. Comprimento midi. E aí a camiseta, eu continuei com a mesma. Basiquinha, né? E gostei tanto da saia quanto dessa camiseta. Deixa eu colocar essa saia bege agora. Pra mim poder compartilhar aí. Esse nosso último look com vocês. Pronto, meninas. Coloquei essa saia. Que primeiramente, quando eu vi ela lá no aplicativo. Uma vez na loja que eu fiz um tour pra vocês. Eu achei que era um vestido. Tomara que caia. Aí eu fui no aplicativo procurar o link pra vocês. E eu vi que era uma saia. No aplicativo tá como saia, tá? Ela custa R$199,90. E eu peguei o tamanho N. Só que, meninas. Eu não entendi isso aqui. Porque, ó, essa... Esse lastec é muito grande. Se esse lastec fosse assim, ó. Ó, deixa eu colocar assim. Se ele fosse um pouquinho menor. Ou mais curto, né? Aqui, ó. Nessa parte do lastec. Até que ficaria legal. Porque aí ela ia ficar assim. Né? E aqui ela ia ficar com esse detalhe, ó. Só que esse lastec, ele é muito comprido. Então, ele fica muito cá em cima. Tá? A saia em si é bonita, né? Tem um tecido... Deve ter um pouquinho de poliéster. E um pouco de algodão. Eu acho que ela é 50% poliéster. E 50% algodão. Só que eu achei essa parte aqui, ó. Muito alta. Tá vendo como é que fica aqui, ó? Fica assim, meninas. E se puxar pra baixo? Em mim, não fica legal. Marca demais a parte da barriga. Então, eu acho que é assim. Pra mim, ela ficaria, né? Mais bonita se ela fosse com esse lastec menor, tá? Eu quis compartilhar com vocês. É... Porque às vezes a gente olha no aplicativo e a gente acha uma coisa, né? Mas quando a gente coloca no corpo aqui, realmente a gente vê como que a peça fica. Tá? Então, se ela fosse assim, ó. Eu acho que ela ficaria legal. Tá vendo? Ó. Só que esse lastec tá muito comprido. Eu acho que ela é pra usar. Meninas, eu acho que ela é pra usar com esse lastec bem lá embaixo, tá? E, né? O lastec bem aqui embaixo, né? E ficar só assim tudo o lastec. Essa parte aqui pegar bem aqui embaixo, né? Eu acho que é assim que ela tem que ser... Que tem que se usar, né? Porém, eu não usaria assim porque marca bastante a parte da minha barriga. Mas eu queria compartilhar essa saia com vocês pra vocês saberem como que ela veste. Tá bom, meninas? E é isso. Então, ela ficou assim, ó. Dobrei aqui a parte do lastec, tá? E é isso. Meninas, resolvi compartilhar com vocês aqui do lado de fora, novamente, o nosso primeiro look que eu acabei de compartilhar com vocês no comecinho, né? E resolvi gravar aqui do lado de fora também o mesmo look. Esse look que eu vou levar pra casa. Então, eu resolvi compartilhar com vocês assim de longe, novamente. E eu amei essa saia, meninas. Gostei bastante dela. E com certeza eu vou levá-la pra casa, tá? Se ela estiver lá no aplicativo, eu deixo o link pra vocês. Ela custa R$149,99. Peguei o tamanho M. Ela tem elástico na cintura. Tem um detalhe pra ajustar. Três babado maria listradinha de azul. E ela ficou bem bonita com essa camiseta azul bem clarinha, ó. Bem legal, né? Gostei bastante. Então, esse foi o meu look preferido, meninas. A minha escolha desse provador de hoje, tá? Gostei daquela saia de sarja também na cor off. Gostei bastante. Mas essa saia, quando eu vi ela lá no cabide, eu falei, é essa que eu vou levar pra casa. Tá bom, meninas? E é isso. Esse vai ser o look que eu vou levar hoje pra casa na minha retirada aqui da loja da C&A. Camiseta tamanho M, R$29,99. E essa saia bem bonita, que eu gostei bastante. Dá pra usar com essa mulha dourada. Dá pra usar com uma rasteirinha, né? Bem fresquinha agora para a primavera e para o verão também. Tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado tanto do tour quanto do provador aqui na loja da C&A. Não esqueça de deixar o meu like. Também não se esqueça, meninas, que meu código de consultora, tanto no aplicativo quanto no site da C&A, é Rô Soares. Entra lá, meninas, porque a C&A arrasa na promoção, tanto no aplicativo quanto no site. No momento, está com 25% de desconto. Precisando de link, é só deixar pra mim nos comentários que eu compartilho tudo com vocês. Tá bom, meninas? Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez comigo. Fiquem com Deus. E nunca se esqueça de quê, meninas? Jesus, ele é o meu e o seu melhor amigo, amigo fiel, verdadeiro, que eu e você podemos contar com ele em qualquer situação. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Ele é o seu melhor amigo. Tchau, meninas. Tchau.